Olá, aluno, olá, aluna, tudo bem? Estou aqui de novo nesse cenário de som para fazer uma segunda parte do vídeo sobre como o computador processa e armazena o som. Então, para gravar um som, a gente precisa de um microfone. Aqui para essa aula, eu estou utilizando... A medida que eu estou falando, o som entra pelo microfone e o computador precisa converter isso para um sinal binário. Como que ele faz isso? Ele utiliza de um conversor, que vai converter do sinal analógico para o sinal digital, e aí vai conseguir armazenar no computador no formato de bits. E para executar, quando você estiver assistindo esse vídeo, você vai estar escutando o áudio que eu gravei para poder fazer esse vídeo. Então, nesse momento, o seu computador está fazendo o processo inverso, ele está fazendo a conversão do digital para o analógico, para você conseguir ouvir o que eu estou te falando através da sua caixinha de som ou através do seu fone de ouvido. Então, o que acontece? Para poder armazenar esse sinal digital, esses zeros e uns, o computador vai trabalhar diretamente com a onda sonora que vai estar chegando para ele. Ao se falar de onda, eu vou me limitar a dizer que o som é uma onda mecânica, ou seja, ela precisa de um meio de propagação, o som está se propagando pelo ar, o som não se propaga no vácuo. Ele é no tipo tridimensional, ou seja, à medida que eu falo, o som vai emitir em todas as direções, ou seja, quem estiver paralelo a mim, ou então em um outro local da casa, vai escutar um pouco do que eu estou falando, e é uma onda do tipo longitudinal. E eu vou me limitar a dizer isso sobre a onda, porque esse é um conteúdo de física. A gente tem, se você pesquisar, vai ter vários conteúdos aí no YouTube, até, aqui no YouTube, falando sobre onda. E vocês vão perceber que a onda, ela tem diversas características. E eu trouxe aqui apenas uma característica, que é o timbre, para te ajudar a entender como que as ondas são diferentes umas das outras, dependendo do som, do que que está emitindo aquele som. Então, aqui a gente vê que o desenho da onda é diferente dependendo da sua origem. E é justamente essas diferentes ondas, como que esse som está sendo desenhado, digamos assim, que o computador vai conseguir mapear. Então, o que que acontece? Imagina essa onda aqui, e nós queremos transformar ela para zeros e uns. Como que faz isso? Essa onda, então, ela vai ser meio que fatiada, digamos assim. Ela vai ser dividida em fatias, e cada pontinho vermelho desse vai representar um valor que vai ser armazenado em forma binária. Então, quando a gente fatia essa onda para poder pegar cada informação dela, a gente está falando da taxa de amostragem. Essa taxa de amostragem, então, mede em quantas vezes a gente vai dividir essa onda para poder pegar essa informação desse som. E essa taxa de amostragem, ela pode diminuir. À medida que essa taxa de amostragem diminui, a qualidade do som também vai diminuir, porque você está pegando menos informação dessa onda. Outro conceito que a gente tem é a profundidade de bits. Quando a gente fala em profundidade de bits, a gente está falando em quantos bits que são utilizados para poder armazenar aquele valor daquela amostra. Lembra da taxa de amostragem, a fatiação? E o que que acontece? No vídeo anterior, que ficou algumas dúvidas, por isso que eu estou vindo aqui para poder esclarecer, eu mostrei para vocês um vídeo que mostra a comparação de música gravada a 16 bits, 8 bits e 4 bits. Esses bits é justamente essa profundidade de bits que está falando lá nesse outro vídeo dessa diferença. Então, o que que acontece? Aqui a gente tem uma imagem que mostra a relação entre a quantidade de amostras, a taxa de amostragem, e a profundidade de bits. Ou seja, é como se fosse uma matriz, como lá na imagem que a gente viu. Cada quadradinho na imagem é um pixel. E aqui, quanto mais a gente fatia essa onda, ou seja, quanto mais a gente adiciona taxa de amostragem, ou seja, fatiar aí no sentido vertical, e quanto mais a gente fatia no sentido horizontal, que seria a profundidade de bits, mais informação a gente tem para poder guardar sobre essa onda sonora, para poder ter mais qualidade desse som. Após fazer essa conversão, então a gente precisa armazenar esse som, esses bits, né, zeros e uns em algum arquivo. E a gente tem alguns exemplos, como o MP3, o AAC ou o WMA, que são tipos de arquivos que vão pegar esses bits e organizar eles de uma forma específica, para poder armazenar ele em um único arquivo, ok? E com isso a gente finaliza o que eu tenho para falar para vocês dessa breve introdução de formato de dado de áudio, como que o computador processa e armazena esses sinais. Por quê? A gente conversou sobre essa questão de processamento de áudio, processamento de imagem, só como uma forma de você entender como que o computador lida com diferentes informações, quando a gente está falando de arquitetura de computador. Lembrando que esses vídeos que eu coloco aqui no YouTube, foram feitos aí para os meus alunos do Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí, e em específico, esse aqui a gente está na disciplina de arquitetura de computadores. Então, quando a gente fala em arquitetura de computador, a gente está falando em toda a forma que o computador funcione e como que ele lida com as informações que chegam até ele. Então, é dessa forma que o computador consegue processar áudio. Se você tem mais interesse em saber como que acontece esse processo, como que melhora o processo, quais as diferenças desse processo, é preciso para uma disciplina mais específica, que geralmente são ofertadas em programas de pós-graduação, como mestrado e doutorado, em alguma disciplina com um nome como processamento digital de sinais. Se você procurar processamento digital de sinal no Google e disciplina, você vai encontrar algumas ofertas de disciplina desses programas de pós-graduação sobre esse assunto. Dificilmente você vai achar isso numa graduação, ok pessoal? Espero então que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!